Põe aí o sonzinho. Põe aí o sonzinho. De que? Portugal? Ah, pois tá. E que é que dizes? Gostas disto? Só vai amanhã, hein? O que, Manoel? É, só amanhã. Já vimos, né? Já vimos. Para lá, outra aí. Outra aí. Agora vamos ouvir o sonho. É assim. É assim. Não, não, não. Não, não. Este é o sonho da Mara Camelo. Não queres meter um do Dilas? É aqui, Manoel. Vou já, porra, só para te falar. Geraldo, deixas de ver gajo? Hã? Não, não, não. Deixas de ver gajo? Deixas de ver gajo. É aqui, Manoel. É aqui, Manoel. Tu falas com elas. Apaga o som. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Música 4. 10. 11. 11. 12. 13. 13. 14. 14. 16. 16. 16. Vem de Inglaterra, não é vejo, olha as duas, olha ela, ela quer estar a perguntar o número de pessoas. Vem de Inglaterra, não é vejo, não é vejo, não é vejo, não é vejo. Vem de Inglaterra, não é vejo. Vem de Inglaterra, não é vejo. Vem de Inglaterra. Vem de Inglaterra. Não tem que de Inglaterra, atira-se. Atira-se?! Mas tu tens que dizer para ele atirar-se... diz lá, diz lá. Não, não atiras. Atira-te à mulher. Eles agora estão a ver o que tu estás... Já, eles agora estão a ver. Está aqui, olha aqui. Só sex, baby. Está a dizer para tu dizeres o que é que eles querem que tu faças. Estás a vê-los, olha. Diz lá a eles para fazerem alguma coisa. Tira-te, tira-te à mulher. Tira-te. Como um mião, não? Isso, assim, não é? Faz amor, faz amor com ela. Mota, monta a mulher. Eu vou montá-la agora. Mota a mulher. Mota a mulher. Para já. Caste-te as pilhas. Caste-te as pilhas. Não é pilhas. É bateria. Bateria é onde? Igual o telemóvel. Igual o telemóvel. E tem que pagar para carregar. Sim. E quando é que te pagas? Dá a dizeres? É que dá para o mês? Dá. Dá para o mês, sim. Mas é... O meu negócio já não estou a bateria. E quando é que já pode ligar. Liga-se. Espera aí. Pronto. É bom. Mas não temos que ir embora ainda, claro. Daqui a pouco assim. Mais uma beca. Sim, sim. Mas isso é se contares mais adotas. Já cheguei no fundo. Tem mais adotas. 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 Não paramos. É um semestre. Mete lá outro. A ver o que é que dizia o Manu. O quê? Olha aí. Não quero comprar as adotas para coisar a massa. Faz muito. Quero sim, senhora. E as giletes. Mas depois mostra os meus giletes. Está bem? Sim, está bem. Até que é as notas. Acerta lá o dinheiro. Nove a dez. Onze euros é para giletes. Dez. Dez. Onze. E um euro e cinquenta para as notas que não é. Que para que é giletes. E está aí carne. Eu trouxe carne. Para que é giletes. Para fazer barba. Isso é para fazer o quê? Sim, para fazer barba. A carne na costa em casa. Com a máquina. Pois não. Com a máquina não. Não faz não. Está aqui o dinheiro. Não. Não faz não. Uma casa. Não faz nada. Ah, não faz nem mais nenhum. Está aí dois. Dois euros e cinquenta. E não se esqueça de comprar alguma coisa para a notas massa. Está bem? Não se esqueça. A massa? Não esquece de roubar a massa, Ricardo. Hoje é sábado. Eles estão ali. Estão ali. Estão ali lá. Não é lá. A gente não, barulho. Desculpe lá de que tenham entrado. O Ricardo convidou-vos. Já estive cá outro dia. Mas, se faz muito barulho, quer por ali não dá dentes sentido? O Ricardo já convidou-me, já convidou-me no outro dia, tive cá e fizemos um filme. Alguém está a fazer outro, na internet. Para vender, não é Ricardo? O que é que queres que a gente compre? Para vender o filme? O que é que tu queres? Para não dar para a televisão. Mas o que é que tu queres que a gente dê? Não é que é nada, eu não faço um grapão. Olha lá este, olha lá este, vai para o lá mamãe. Vai a gaja... O que dá para cair? A gaja não passa para nada, não é? A gaja... Tu não querias um gajo com uma gaja? Se é suja, se é suja. Não é suja? É assim é bom, não é? Olha lá. Mas é suja. Ela toma banho, Manel. Não toma banho? Não, mas não passa nada. Então está ali a fazer o trabalho dela, não é? Sim, o trabalho dela. É aquele. Também não é aquele. O trabalho do homem também é aquele, não é? Também não é aquele. Também não é aquele. Sim, agora. Sim. Eu só quero ir aí. Toma-se uma doutazinha de gajas. Sabes alguma de gajas, Manel? Olha, duas mulheres foram casar. Para ali, tem que falar para ali. Foram casar. Foram casar à igreja. E depois, a procura do noivo. Casávamos para menos as duas. Se tivesse vindo os noios. Para todo mundo teve, veio uma à igreja e casou com uma. A outra ficou ainda à espera. Foi à espera. Olha, os gajos fizeram amor e queriam filhos. Já tinham filhos. Tinham filhos? Vai, vai, deixa assim. Pensa-me um filho para casar contigo. O gajo aí empressou. Empressou um filho. Ele empressou o filho. O filho não tinha. Ele tinha uns pé-me todos. Ficou atrasado. Não veio. Não teve criação. Não é que eu mato tenho filhos. Vê. E aí, santo. Não valeu? É? Fala um bocadinho. Essa é boa, Manoel. Essa é boa. Algumas vezes já me lembro. Mas ela se vê aqui no prédito. Né? Eu também. Ela se vê. Põe-me logo das bocas. Até vou te contar uma. Pode ser? Conta lá. Um dia o Zé Padre foi à caça. Sim. E não acaçou nada. Ele levava uma buchazinha, levava um bocado de pão, de queijo e coisas. E queijo e presunto. E meteu-se debaixo de uma alfarbeira. E uma faquinha. E uma faquinha para cortar. Um garrafãozinho, cinco litros. Bebeu um bocadinho. Deixou-se dormir. Nisto sabes o que é que aconteceu, Manel? Passou um bando de 200 paradis. Viram o pão, o queijo, o presunto. E aquelas coisas, a faquinha. E comeram tudo. Foram lá embaixo, comeram, beberam. Sim. O Zé Padre, a corda, era só perdizos. Era só perdizos, sim. Olha, começa a pôr perdizos, perdizos. Todo ele era perdizos. Começa a baixar em direção à alcantarilha. As perdizos começam a passar o efeito do vinho. Levantaram um voo. Levaram o Zé Padre, sabes para onde? Para onde? Levaram o Zé Padre para a América. Até o Zé Padre agora a explicar à família que tinha sido levado para 200 perdizos. Sim, sim. Para pedir o dinheiro para os bichos. E o dinheiro para os bichos. Já viste este trabalho? Sim. Está boa esta, não está? É? Sabes uma parecida a esta, não sabes? Não, esta não sabia. Não sabia esta. Está pagando? Acende lá. Está pagando. O bote está pagando. Não sou mais na terceira filha de estar aqui. Não, estás aqui, estás bem. Estás a contar umas amedotazinhas para o mal. Conta lá mais uma, Manoel. Estes muito pervinho e eu estou meio desconfiado. Mas já não é só pervinho. Não, tu és esperto. O meu espírito não é igual a mim próprio. O meu espírito, olha lá com meus olhos. Não é visto? Não são normais? São. São normais? São. Mas já não parece muito, não é? Parece um bocadinho, meio assim, pervinho, não é? Meio pervinho. Mas os olhos não parecem. Os olhos são verdadeiros. São verdadeiros. São o espírito da alma. O espírito da alma. Tem falta de tempo, não é? Tem que viver mais, não é? Tens que viver mais uns anos. Mais uns anos para ficar também normal, não é? Claro também. Normal, mais uns anos. Isso é o peso da... Da consciência. Da consciência. Da consciência. É isso aí. O peso da consciência. Está muito atrasado, não é? Um bocadinho, mas a gente chega lá com os anos. Não, doni, mais dados aos 12 anos. Dez ou mais aos 12 anos, isso em direita, não é? Em direita, sim. Fica como os olhos. Claro. O espírito está bom. É a alma. É a alma que está boa. O corpo é que está... A carne é que está um bocado morta. Então, quando a gente vai para debaixo da terra, o que é que vai? Sim. A carne é comida. É comida para os bichos. E o espírito, a alma, para onde é que vai? Para o céu. Claro. Não é para o céu. Sobe o céu. Claro. Sobe as alturas. Os índios que faziam isso. Claro, naquele tempo. Queimavam os mortos. Queimavam. E faziam aquelas fogueiras. Fogueiras, sim. Viam aquelas imagens dos lobos. Os lobos, sim. Queimavam as pessoas. Claro. As pessoas depois subiam ao céu. Nas fogueiras. Vavam tudo. A carne também ia atrás, não era? Não, a carne ficava. Não ficava, sim. Mas os ossos, não é? Claro. Sim, mas os ossos. É só o espírito que subia, não é? Claro. Sim, só subia o espírito, sim. Sim, sim. Só subia o espírito. Tu sabes que o Zé Padre criou um vitelo, um vitelo, em casa, dentro do quarto. Dava tudo do bom e do melhor. Sim. O vitelo foi crescendo, 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 meu. E aí, tornou-se num ganda boi, meu. Sabes o que é que aconteceu? Sim, vai acontecendo. O gajo teve que partir as paredes da casa para tirar o vitelo de lá de dentro. Pesava três mil e quinhentos quilos. Sim, sim. Assim que põe as duas patas da frente, o Camil levantou as duas rodas da frente, Manel. Sim, sim. Vê lá, o bicho que era. O bicho que era. Sim, até ficou sem a casa, coitado. Então? E tu já viste um boi pesado três mil e quinhentos quilos? Não. Pesa. Hein? Pesa ou não pesa? Pesa. Pode pesar, não é? Não. Não pesa. Então assim, escuta. O Ricardo, assim que o homem a pôs, só as duas patas da frente levantou as rodas da frente. 700, 800 quilos, não é? É. O Márcio é lá, 800 quilos em torno, não é? É isso, não é? E o boi é que é maior, não é? É isso, não é? O boi é maior, gente. Eu acho que a gente também é o Ricardo. A penga também o Ricardo, sim. A penga também o Ricardo, apanha também o Ricardo. Até quando está lá agora uma rápida aí, mané? Ela tem uma rápida! Olha, o monavídeo estava na autostrada, a pedir beléia. A pedir beléia veio à noite e não apanhou beléia, hein? Eles iam andando já à noite, e não apanhou beléia, e aí na autostrada já à noite. Era à noite, o malvídeo disse assim, mas agora eu vou apanhar beléia. Vai lá, desviste nu, e pôs as roupas na frente, e ficou com as roupas à frente num reche que estava nu atrás. A roupa bandiava, veio uma senhora para o carro, e o gajo disse assim, toma lá as minhas roupas. A gaja pedia que fugiu com a roupa do gajo, e o gajo ia à monta na gaja. Tanto que é muito desfaz, não é tanto que desfaz. É só as forças. Essa foi boa, Manel. Essa foi boa, Manel. Agora sim. É só as forças. Os carapaus estão a fazer efeito. Mas não há filmes a ti também. Hã? Nós filmes também a ti. Eu sou o realizador, eu sou o cameraman. O cameraman nunca aparece. Mas não temes aqui um filme completo aqui, vê-te. Eu não sei, sim. Sabe com quantas visualizações... Tu não sabes nenhuma andota, Ricardo? Não, não sei. Nenhuma, nenhuma? Não. Eu não sei nada disso. 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 Também não acho não aparece. Tu és o humano. Até esta que tu plantaste agora aqui... Não aparece não. Não aparece não. Arrebentou-te a gente. Não aparece não, casou-lou com uma mulher, fugiu-la de carro. Quem? Na maneira que... Mas o gajo queria fedê-la. Foi nu, pai, com ela. Para onde? Atrás da mulher. Para a estrada a fora? Para a estrada a fora e foi de cair com ela. As roupas perderam-se. E depois lhe via de carro... Também já ia nua... E depois lhe lá fizeram amor. Pocaminho. Pocaminho, sim. Porra. A maneira... Babies. 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 Eu também estou olhando aí, pai. Quem? Quem? Eu aqui e lá. Estás nos dois lados, tu, mano? Estás aqui e estás ao lado também, não é? Já viste? Já viste? Já chegou. Então, está aí tudo. Já chegou, né? Já chegou o filho aqui. O Charte... Diz... Charte ou Lauren? Charte ou Lauren? Diz lá. Estás de Charte-Rollé. Estás de Charte-Rollé. Estás de Charte-Rollé. Charte-Rollé. Sabes o que é isto, mano? Sabes o que é o Charte-Rollé? Isto é Charte-Rollé. Falas com estas pessoas todas deste mundo todo. Deste mundo todo, sim. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro, sim. Agora não está ali ninguém. Quando aparecer alguém faz assim. Adeu. Ah, sim. Não desaparece. Não é bem ainda. Não. Quando aparecer aparecer. Não aparece ninguém. O Pai de Mila não apareceu, né? Não apareceu. Parece assim. Não. Estás de Charte-Rollé? Estás de Charte? Estás de Charte. Não, não aparece ninguém. Estás de Mila nem. Já vai aparecer. Vai aparecer. Vai aparecer. Uma charte. Uma charte, uma charte. Métela na Noruega. Métela na Noruega. Portugal, Portugal. Não tem ninguém. Estás a procura. Não vejo a Alemanha. Não tem ninguém? Não. Não tem ninguém. Met lá na Suécia. Suécia, Sweden. Met lá a Suécia. Eu vou procurar a Suécia. Suécia. Met lá a Suécia. Suécia, sim. Met lá na Suécia, está ali na Madeira. Vê aquela? Aqui em cima, ali. Aqui, ali, ali. Mais abaixo. Mais acima, ali. Esta é de Marrocos. Mais de Marrocos. A Suécia não está aqui. Está ali, não está? Espanha, Sweden. Ele tem a razão. Met lá na Suécia. Apareceu logo uma gaja com as mamas logo. Ah, mano, ela sabe. Estou a aparecer as mamas. Estou a aparecer as mamas. Estou a aparecer as mamas, não foi? Fui. Já ela aparece outra vez. Espera aí que ela está aqui. Como ela vem? Já apareceu um gajo. Já apareceu um gajo. É paneleiro, cabrão. É paneleiro, sim. O que é que ele faz? Faz panelas. É paneleiro, sim. Qual é o outro país que és agora, Manel? É um paneleiro. Olha, olha, estava ali ela outra vez. Estava. Já apareceu. Procura, procura. Está aqui, já apanha. Ela já conhece o Manel do YouTube. Já. De internet. O Ricardo está maior que eu, não é? Está um bocadinho. Está o dobro, do meu tamanho, não é? Obre triplo. Está o tamanho dele também. Toma este, Manel. É maior que eu, Ricardo. Sou mal pequenino, não é? Funga, funga, mano. Tenho dois. Então, chega-lhe aí ao pé. Deixa-lhe pagar um. É um barroquinha cheio. É um barroquinha cheio. Não consigo andar. Não consegues arrancar daqui. Já está chegando ao quadrado. Um quadrado. Um desses. Não é para cima, não é? Já chega também? Já chega. Já chega, sim. Fica para botar os dois também. Ricardo. Fica para cima. Mestre para que não há. Estados Unidos. Espera, espera. Vou pescar os Estados Unidos agora. Os Estados Unidos agora. Os Estados Unidos agora. Os Estados Unidos estes de Alfa América. O melhor é este. Este tem dos Estados Unidos. Tem tudo. Os Estados Unidos agora. Vê como é que é. As pessoas ficam mais tempo. Mestre para os Estados Unidos. Este aqui é uma malha de graça. Mestre para os Estados Unidos. Já está. Espanhão. Os Estados Unidos. Vem lá, vem. Vem lá. 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 Os Estados Unidos. Agora que chegamos aqui, parece que já há mais aí. Olha aí. Já passou muito bem. Porque eu vou...